Bom rapaziada, muitas pessoas estão com bug no comando do console, na hora de abrir o console, o console não abre direito, tem um bug bem bizarro acontecendo nesse sistema, que tipo assim, ele até abre, quando vai escrever, fica aqui entrando todo bugado, como vocês viram aí, tá bom? Muitas pessoas teve esse problema, eu fui até a Disney pra procurar essa solução pra vocês, então deixa o like aqui, e se esse vídeo te ajudar de alguma forma, vamos combinar assim, você se inscreve aqui no canal e fica todo mundo feliz, tá bom? Já pensou você ganhar uma faca no CSGO? Agora no Keydrop é possível, é só você depositar utilizando o cupom promocional DNXCSGO, você pode depositar via Pix, Paypal, decidi selecionar algumas skins aqui, fiz o upgrade pra uma faca pra vocês, e eu vou fazer o sorteio dela, tá bom? É só vocês fazerem o seguinte, depositar com o cupom DNXCSGO, preencher o formulário, e além da faca eu vou fazer sorteios de brindes pra os tops depositantes, tá bom? Além de você profitar, você pode concorrer e ganhar essa faca, então vem pro Keydrop, que é o melhor site de skins de CSGO. Vamos lá rapaziada, eu descobri esse bug aqui, procurando muito, 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 muito pra vocês, vocês vão vir aqui ó, biblioteca, na pasta do CSGO, tá bom? De preferência com o CSGO fechado, vocês vão vir aqui no eixo computador, tá bom? Você vai vir em disco local C, e depois você vai vir em arquivo de programa, você vai vir aqui ó, em Steam, cadê é Steam? Steam. Depois você vai vir aqui em User Day, Dash, e você vai procurar a conta que você usa rapaziada. Eu acho que eu uso mais essa aqui, porque essa aqui é mais pesada, então tem mais coisas ó, mais jogos e por aí vai. A pasta do CSGO é a pasta 730, então você vai utilizar essa 730, você vai vir em local CFG, e aqui galera, vai vir aqui ó, CS2 Machine Converse, tipo isso aqui, tá bom? Apertar a tecla Ctrl F pra pesquisar, e vai escrever aqui ó, panorama, localizar. E vocês vão ver galera, é esse negócio aqui ó, e tá vendo aqui ó, tá tudo pra casa lá da Disney, né? Você vai ter que fazer o seguinte, você vai apagar aqui ó, vai colocar 20, ok. E aqui você coloca 20.00 de novo, certo? Olha aqui ó, presta muita atenção na hora de fazer isso aqui, tá galera? Você vai escrever aqui ó, 200, e aqui também 200, tá bom? Os dois 200 rapaziada, e vai clicar aqui ó, fechar, salvar. Vamos ver se vai salvar, vamos confirmar se salvou, Ctrl F, panorama, e agora tá salvo rapaziada ó, tá salvo, bonitinho, certo? Ok, agora vamos abrir o jogo pra ver se tá funcionando, é óbvio né rapaziada? Ó, CS2, limite teste né? Se tiver funcionando, você deixa o like aí, se inscreva no canal pra fortalecer, certo rapaziada? Isso aqui eu fui na Disney buscar pra vocês mano, na Disney, se funcionar, vocês dão aquela moral pro DNX, tá bom? Então, lembrando, depois eu vou fazer um vídeo muito top pra aumentar a FPS aqui no canal, então acompanha aí que é algo que vem mastigado pra vocês, tá bom? Vamos lá rapaziada ó, abri o CS2 aqui ó, descarregar, e o console tá aqui rapaziada, finalmente, espero não sumir de novo, tá bom? O console galera, ele tava ficando muito aqui embaixo aqui ó, tava bugado, agora sim a gente pode mexer no console da forma agradável, resolvido o problema 100% de certeza, E como a gente combinou, se inscreve aqui no canal e deixa o like pra os próximos vídeos do canal Vou gravar um vídeo aqui agora pra vocês de como aumentar a FPS, então mano, os próximos vídeos vai tá muito bizarro O canal da XCSGO tem grande referência em como aumentar a FPS do seu CSGO, te ajudar e etc, mas só que dessa vez vai ser do CS2, tá bom? Grande abraço, valeu, falou e fui, tchau! Tchau, tchau, tchau!